Um acidente de trânsito envolvendo três veículos resultou na morte do taxista Edilson Henrique da Costa Rodrigues, de 40 anos. O fato ocorreu na noite de domingo 3 de fevereiro, na avenida Santos Dumont, Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo testemunhas, um veículo modelo Montana, de cor prata, bateu no táxi e fez o motorista perder o controle, atravessar a pista e colidir com o Costa Classic. O impacto foi tão forte que o Costa explodiu na via pública. Edilson ainda foi socorrido e encaminhado para o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado no 18º Distrito de Polícia para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.